Qual o grau De milpia Necessário Pra esse dia Acabar De jeito bom Apenas um A menos Que me impeça De seguir Nesta coleta De acidentes E paixão Qual o grau De fantasia Necessário Pra que invistas Nesse amor Quase ideal Seria Se não fosse Verdadeiro Dentre poucos O primeiro Que conforme A menos A menos Amém. 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 Amém.